Porque o Israel tem informações pra gente dos dados da Covid-19, vamos saber aí como que está a situação, como foi o final de semana em Três Lagoas, Israel, a gente acompanhou aí muitas pessoas em luto, muitas pessoas lamentando a morte de pessoas queridas, infelizmente a doença continua fazendo muitas vítimas e aqui em Três Lagoas não foi diferente, um final de semana muito triste pra muitas pessoas, né? Bom dia pra você! Bom dia Ana Cristina, bom dia a todos que acompanham aí o RCN desta segunda-feira, realmente é uma tristeza sem fim, contabilizando o número de óbitos de sexta-feira até ontem, 13 pessoas morreram por conta do coronavírus, 13 pessoas. Ainda existe três casos que estão sendo investigados, mas isso eu vou contar daqui a pouco. Bom, o boletim epidemiológico teve um problema de novo, novamente, da inconsistência, porque são vários lançamentos e com isso acaba o sistema não consegue contabilizar, apenas contabilizou, né? O boletim epidemiológico de domingo contabilizou apenas os números de óbitos e de pessoas que foram recuperadas. Bom, até agora, Três Lagoas segue com 9.145 casos confirmados para a doença da Covid-19. 50 pessoas foram consideradas recuperadas e o boletim epidemiológico de domingo registrou seis óbitos. Bom, vamos a esses números, então. Na última sexta-feira, eu estou contabilizando, chamando de sexta-feira, né? Foram quatro óbitos. A primeira vítima trata-se de uma mulher de 60 anos que veio a óbito na sexta-feira. Ela tinha comorbidades de hipertensão arterial, diabetes e doença renal. O segundo óbito também trata de uma mulher de 69 anos, também com comorbidade de hipertensão arterial. E o terceiro óbito, um homem de 47 anos que teve sua morte constatada no dia 25 de março e ele tinha hipertensão arterial. O quarto óbito trata-se de um outro homem, porém, esse tinha 29 anos, veja só. E ele faleceu no dia 24 de março no hospital em outro estado brasileiro. O paciente não tinha comorbidades. No sábado, vai fazendo as contas, quatro na sexta, três no sábado. A primeira vítima se trata de uma mulher de 47 anos de idade que veio a óbito no dia 23 de março. Ela também apresentava quadros de comorbidade, do exemplo, hipertensão arterial e também obesidade. O segundo óbito é um homem que veio a óbito no sábado, dia 27 de março. Ele tinha 74 anos e não há registro de imorbidades. O terceiro óbito é um homem também de 70 anos que teve sua morte constatada no dia 26 e ele tinha hipertensão arterial e também obesidade. E neste domingo, seis óbitos. Um homem de 72 anos, uma mulher de 52 anos, uma outra mulher de 55, um homem de 57 e um homem de 78 anos. Dentre eles, uns apresentavam quadros de comorbidade, como hipertensão arterial, obesidade, outros não. Porém, três óbitos ainda seguem sendo investigados porque foram registrados na parte da tarde de domingo. Se forem confirmados, irão aparecer no boletim epidemiológico desta segunda-feira. O que chama a atenção são os números de pessoas mais jovens que estão sendo contaminadas pela Covid-19 e pessoas como esse, de 29 anos, que estão falecendo nos hospitais em busca da cura. Mato Grosso do Sul alcançou o número recorde neste domingo. 4.126 mortes já foram registradas em todo o nosso estado. Ana, esses são os números, infelizmente, que nós temos que diariamente noticiar para você que está em casa, no trabalho ou a caminho do trabalho. Infelizmente, o papel da imprensa é de trazer essas notícias que realmente não são nem um pouco boas. Infelizmente, o papel da imprensa é de trazer essas notícias.